O projeto foi elaborado pela CPI da Pedofilia, que investigou abusos sexuais contra menores entre 2008 e 2010. A matéria altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para determinar que emissoras de rádio e TV veiculem cinco minutos diários de mensagens contra a exploração sexual. As inserções seriam feitas durante o intervalo comercial e também trariam orientações sobre o uso seguro da internet. O ex-presidente da CPI da Pedofilia considera a informação um aliado importante no combate a esse tipo de crime. Penso que esses comerciais devem ser numa linha preventiva e de orientação à própria criança. Não tem que se limitar ao horário a partir de 22 horas, 23 horas, onde só o pai e o adulto vão ver. A criança também precisa ver e se autodefender porque o alvo do pedófilo é a criança. E pai e mãe não ficam com o olho na criança durante 24 horas. Aliás, tem pai que é pedófilo. Aliás, de cada dez pedófilos, seis é o pai, sete é na família. A televisão chega em todo lugar, enfim, o rádio também, naqueles lugares que a gente nem imagina. Além das novas redes sociais, tudo isso, acho que nós temos que ser bastante criativos e envolver cada vez mais todos esses setores. Pelo projeto, o governo produziria o conteúdo educativo. Já a veiculação poderia ser distribuída dentro da programação das emissoras. Mas para o diretor-geral da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, a matéria não deve se tornar lei devido à perda de receita que provocaria nos veículos de comunicação. Você veja que aqui no Brasil, o rádio e a televisão prestaram serviços espetaculares à população, levam todos os dias notícias, entretenimento, tudo isso por conta da publicidade que eles veiculam. Ou seja, a pessoa desliga o rádio ou vai fazer outra coisa. E irremediavelmente prejudica a audiência, isso não se recupera mais. Primeiro eu entendo que a concessão é pública. Então vamos estabelecer que eles paguem a concessão também. Será que tem dinheiro para pagar uma concessão pública? Porque essa concessão pública pertence ao pai dessas crianças, pertence a todos nós, pertence às crianças e ninguém cobra nada.